O Teu Olhar Foi tudo lindo, foi tão lindo, foi Eu nem me lembro o que veio depois A Tua voz dizendo amor Foi tão bonito que o tempo até parou De Tuas vidas, uma se fez E eu sem Ti, nascendo outra vez E eu vou esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber quem fui, mas sim o que sou E vou esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber do Seu, do nosso amor O Teu Olhar Caiu o meu A Tua boca na minha se perdeu Foi tudo lindo, foi tão lindo, foi E eu nem me lembro o que veio depois E a Sua voz dizendo amor, amor, amor Foi tão bonito que o tempo até parou De Tuas vidas, uma se fez E eu sem Ti, nascendo outra vez E eu vou esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber quem fui, mas sim o que sou Não quero saber quem fui, mas sim o que sou Eu vou esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber quem fui, mas sim o que sou Só quero saber do Seu, do nosso amor E eu vou esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber quem fui, mas sim o que sou Não quero saber quem fui, mas sim o que sou Eu, eu não quero saber se Eu, eu, eu sinto Obrigado.